Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bom galera, estamos aqui com mais um episódio de Cities Skylines E galera, olha a tempestade que tá tendo E mano, sabe qual que é o ruim disso? Que a gente já tava com a cidade pegando fogo, mano Antes da tempestade Olha isso daqui, galera É o caos Não, pior que tá chovendo, mano E não ajuda, velho O bagulho não acaba, mano Olha isso, galera Tá vendo? Esse que é o osso Eu falei pra vocês no último episódio que esse é o ruim de ter tantas árvores na cidade, mano Com a hora que pega fogo, fio Já era, mano, já era Ó, a gente tá até com uns fogos Na mata aqui, ó Nossa, imagina aqui, qual que é a chance de pegar fogo Aqui? Gigantesca E tá vindo um raio ali, hein? Tá vindo um raio ali Nossa, galera Cara, não tem o que fazer, mano A gente tem que deixar os bombeiros trabalhar Eles tão aqui, não tão? Aí, ó Eles trabalhando Eu acho que esse helicóptero aqui não tá dando conta, hein Deixa eu ver Nossa, só tem três helicópteros, mano Três helicópteros vai ajudar a cidade aonde, velho? Vamos instalar outro Outra instalação aqui de helicóptero de bombeiros Vou colocar aqui, ó Beleza, ó Nossa, mas só três helicópteros, mano? Podia ser mais, né? Galera, olha quanto comércio que foi abandonado Vocês lembram que é isso? Era a reclamação deles de falta de indústria, mano A gente até instalou a indústria aqui, ó Só que não deu Não deu Não deu tempo, né? Digamos assim Não deu tempo A gente tá perdendo muito dinheiro Porque eu acho que eu cliquei aqui pra chamar as pessoas Pra... Ó, liberar todos os cidadãos de todos os abrigos Aí eles saem dos abrigos Lembra, pessoal, que a gente tem que pôr abrigo na cidade? É... Isso daí é por conta da DLC de desastres naturais que eu tenho aqui Que a qualquer momento pode acontecer destruições E aí é importante a gente ter abrigos dentro da cidade Justamente pra gente conseguir É... Que as pessoas se locomovam pra esses lugares e fiquem seguras E aí ninguém morre e tal, entendeu? Olha só, isso aqui é uma instalação grande que eu coloquei, ó Isso aqui é uma instalação grande, ó Tá? Deixa eu ver aqui se tem como a gente ver a questão de capacidade disso Que eu acho que a cidade cresceu muito, hein Tem como mexer com rotas de fuga também Mas eu sei que eu não tenho muita paciência pra isso De fazer rota É por isso até que eu não coloquei ônibus até hoje E... Eu não vou mexer com isso agora, não Eu vou colocar outras aqui, ó Outras... Outros abrigos Que é importante, pessoal Que aí a gente consegue guardar... Tipo, guardar a nossa população, tá ligado? Bom, então no último episódio, pessoal O que a gente fez aqui, ó A gente colocou o metrô nessa parte aqui da cidade É... Eu fiquei de esperar amanhecer Pra dar uma... Eita, nós... Pra dar uma ajustada aqui Que eu tinha feito rapidão Vocês lembram, né? Fiz rapidão e tal Só pra conseguir terminar E... Ficou quadrado, mano Então vamos dar um jeito aqui, ó Vamos dar uma... Uma suavizada aqui, ó Aqui principalmente, ó Aqui, ó Beleza Nossa, aqui tá um caos, mano Olha isso Aqui bugou Aqui bugou Eu vou até cancelar isso Ó o helicóptero, mano Que louco É... Aqui vai dar pro metrô passar aqui sem bater em cima? Dá? Tranquilo Bom, então vamos puxar, né? Nossa, aqui eu tenho que aumentar mais a altura Que isso, mano Eu acho que essa altura aqui não é Vamos destruir isso aqui Já vi que tá bugado Beleza E aí, ó E aí, ó Eu vou abaixar Esse aqui eu vou tirar um E aqui eu já ligo Pronto Aí ele tá ligado na estação ali, ó E aí aqui a gente vai criar uma linha de trem De metrô, no caso Deixa eu só dar mais uma suavizada Beleza, ó Nossa Ficou meio... Montanha-russa o bagulho, tá ligado? Deixa eu ver É, não tem como A gente... Ah, tem como sim, cara Aqui, ó É page up A gente sobe, ó Nossa, que isso? O que que é isso? É um meteoro? Eu não sei, mano Não, isso aqui era tempestade Mas o que que aconteceu aqui, mano? Começou a queimar do nada, velho Calma aí Dá pausa na cidade Meu Deus do céu Galera, a gente tá em crise Olha só o que que aconteceu com o esgoto Deixa eu entender aqui Pera aí Tá faltando energia pro esgoto Beleza Ah, eu acho que é porque queimou aqui, ó Alguma coisa deve ter queimado aqui, ó Nossa, galera A gente aí não tá prestando atenção, ó Beleza Então o esgoto tá salvo Quando ele fica pretinho assim É porque já era Deu ruim Dá play Vamos ver E aí, mano? Vamos puxar aqui, ó Pra cá Agora isso aí vai funcionar Beleza E aí, cara? Bora Conecta Nossa, mano Pronto Agora vai A eletricidade tá ruim também Tá faltando água aqui, ó Vamos puxar aqui pra esse cara De água eu acho que tá suave Dá pause Mano, o que que tá acontecendo com o esgoto, velho? Eu coloquei energia aqui agora Não tá funcionando ainda? Eu acho que não tá chegando energia suficiente É isso Beleza Agora vai sumir Agora vai sumir Tem que sumir O esgoto tá funcionando Tem que sumir essas reclamações Tá ok Tá sumindo Meu Deus Que susto Vamos seguir a vida aqui Energia elétrica tá funcionando Ok Vamos ali Tem mil megawatts sendo produzidos E o esgoto ali E a água tá Tá suave também Mano, o que que aconteceu aqui, velho? Olha isso, galera Pegou Mano, o bombeiro tá aqui vendo apagar mesmo Acho que é tipo incêndio florestal, tá ligado? Acho que quando tem muita floresta Árvores, eles Deve Deve acontecer isso mesmo Bom, beleza, legal, né? Legal naquelas Naquelas É, galera A gente tá aqui com o metrozinho agora Deixa eu só puxar aqui uma água pros cara Que agora eles tem água aqui Energia elétrica Também não Então eu vou puxar Agora eles tem energia E tem água Funcionando Pra eles O que que falta É Falta a linha do trem Falta só isso pra gente conseguir ligar Então eu clico aqui Aí eu vou adicionar um ponto Aí tem como voltar Tem Beleza, ó A gente concluiu uma linha Tem como criar outra Deixa eu ver aqui, ó Cria com essa Com essa Tem Acho que dá, hein? Beleza, ó A gente conectou essa estação Com Com duas Estações Agora ficou maneiro, hein, pessoal? Ficou muito louco agora E a gente vai ter que criar Ó, já tem até um trem saindo aqui Muito bacana, véi Nossa, eu tô gostando, hein Tô ficando Eita, nós Bom, beleza Voltando aí depois das interrupções Galera, olha só a estaçãozinha aqui, ó Tá maneiro, ó Já tem um trem chegando aqui Isso aqui, ó Eu não sei Por enquanto a gente não tem nada aqui, né? Nessa área da cidade A gente não tem agora Porque estamos com demanda residencial E o que que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui É... Ah, não, mano Já vou dar pausa no jogo Porque tá começando a escurecer E eu não tô afim, mano De verdade É... Nossa, aqui tá cheio de cruzamento, mano Eu não gosto disso mais Não gosto de cruzamento mais, mano Porque dá muito trânsito, velho Eu vou cancelar isso daqui Beleza E aí só vou dar uma ajeitada aqui, ó Olha o trem ali Saiu todo cambaleando Porque a gente mexeu Ah... Então, beleza A gente tirou um cruzamento ali Da rotatória Que eu vou fazer agora Vamos puxar aqui Deixa eu ver aqui Ah, tipo avenidas principais Tá ligado? Vou fazer isso Nossa, dá pausa, mano Eu esqueci É... E agora... Da onde mais aqui a gente pode puxar? A gente pode puxar daqui também, né? Daqui não Tá Beleza A gente fez isso daí É... Vamos colocar agora Umas ruas menores aí, galera Que eu acho que é aquela daqui Essa daqui, ó Vamos fazer um esqueminha louco aqui Passando por baixo dos trilhos Aí, ó Tá ficando da hora, hein? Beleza Deixa eu ver aqui Se tem alguma... Aqui eu quero mudar Aqui eu só quero dar uma mexidinha Pra... Sair de cima ali, né? Beleza Aqui também Tá Aqui tá tranquilo Ficou legal, pessoal O que vocês acharam? Eu gostei, mano Então vamos colocar aí as casas Eu vou colocar de alta densidade Eu tô afim de colocar alta densidade aqui Eu falei que a meta aqui é a gente crescer isso aqui tudo Vamos dar play na cidade Vamos aumentar aqui a velocidade também Eu acho que eu não vou pôr comércio aqui nesse caracol que eu criei, não, mano Aqui vai ser só casa mesmo Eu acho que a gente pode usar esse quadrante aqui, ó Não é bem um quadrante, né? Mas é aquela área ali pra colocar Criar tipo um centrinho comercial Tá ligado, pessoal? Eu acho que fica legal A gente vai separando as coisas e tal Eu tenho visto uns vídeos da galera que é mais profissa no Series Skylines Que eu tenho entendido melhor Tipo, a questão que eles fazem um planejamento deles Eu acho que fica legal também É uma ideia São ideias bem diferentes Mas que funcionam pra cidade, né? Deixa eu ver aqui, ó Eu vou colocar comércio Vou colocar um comérciozinho na moral aqui, ó Aquele que não é de alta densidade Porque o de alta tava reclamando aí que tava faltando coisas e tal Então, já que tá reclamando Vou dar menos atenção pra eles Ah, e aqui falta água, né? Tinha esquecido aqui, ó A gente tem que pôr água pro pessoal Vamos pôr assim, ó Pronto E vamos esticar Beleza E aí a gente vai conseguir finalizar os serviços básicos aqui Desse bairro, pessoal Desse bairrinho aqui que a gente tá criando Opa, ficou vermelho ali Por que, será? Sei lá Pronto Então, beleza, galera A gente zoneou aqui Área residencial Ó Já tem algumas pessoas mudando aqui pra cidade Pra esse bairro Ó que legal que tá ficando Mano, eu acho que no próximo episódio Isso aqui vai tá quase cheio já, hein, pessoal E o intuito de eu ter feito nesse formato aqui Foi justamente a gente não ter tantos cruzamentos, entendeu? Dentro aqui do... Desse caracol aqui E aí a gente consegue Não ter tanta... Tanto trânsito Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tamo junto É... Deixa o seu like Se inscreve no canal E é isso, galera Muito obrigado pela visualização de todo mundo Participe das redes sociais Links todos na descrição E até o próximo vídeo, galera Muito obrigado, valeu E eu fui!